Boa tarde, professora. Sou contra-alto e não consigo cantar notas agudas. O que eu posso fazer? Bom, não é por você ser contra-alto que você não vai chegar em notas agudas, tá? Existem várias sequências de vocalizes que vão ajudar a trabalhar a sua tessitura vocal. Ou seja, você vai conseguir sim trabalhar a sua musculatura pra ganhar mais notas, tá? Então, o que você precisa fazer na sua sequência lá de três, quatro vocalizes de treinos, né? Então, tenta no seu último vocalize, no seu terceiro ou quarto vocalize, tenta subir um pouquinho mais do que aquilo que você já tá habituado a fazer. Então, você sabendo que você chega no Mi, num Fá, por exemplo, na sua nota mais aguda, tenta chegar num Fá sustenido. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai tentando aumentar. Tem alguns vocalizes que são mais fáceis de trabalhar a tessitura do que outros. Então, é bom também você observar qual funciona melhor pra você nesse sentido.